Fala galera mais um vídeo para o canal, hoje eu quero mostrar essa Gigabyte que é uma B450M DS3H, do tamanho que nós vamos montar o Ryzen, vamos ver aqui no principio o cabinho, a placa pequena, não precisa ser nada muito caro, nada a ver, a placa do princípio parece que é simples, mas bem feitinha, ela só não tem M2, ela possui 4 SATA, 4 slots para memória, a parte de conexão de fonte 8 fases, ela tem um DVI, HDMI, 4 portas USB 3.0 e 2.0 rede, e ela tem conexão de USB frontal também, 3.0, os equipadores aqui são de boa qualidade, curiosidade, para você que tem curiosidade como é, estou fazendo um vídeo mostrando ela e depois vamos atualizando a Views, colocando a ultima Views escondível, ela ainda não foi nem ligada essa placa, tá bom galera, espero que tenha gostado, tenha gostei, compartilhe e inscreva no nosso canal, valeu!